Música Aqui é o Draxiv e bem-vindo a mais um vídeo Dessa vez galera Tô aqui de volta depois de algum tempo No Planta vs Zombies E galera Depois daquele vídeo que eu fiz Eu acabei zerando o jogo Certo? Eu desbloqueei muitos monstros Comprei até alguns Mas Eu vou tá de volta Fazendo essa série Vou até começar de novo Porque começar o jogo zerado É muito ruim Vou Criar aqui Beleza Aventura Eu não estou totalmente do começo Mas beleza Tô aqui Claro que eu quero continuar Então galera Nesse vídeo aqui Eu vim mais pra dizer pra vocês Que Agora Eu vou fazer Eu quero sim Se você entrar lá no canal E ver no lado ali Nesse lado de cá no canto Direito eu acho Vocês vão ver que tem lá Segunda Até essa quarta Quinta Sexta E sábado Então Eu não sei que dia é hoje Tá Então Mas eu tô fazendo Um vídeo aqui De plantas Que são os nossos tombos E Também para Ah velho Já falei isso Vocês entenderam né É Praticamente isso Que eu Falar Eu vou fazer vídeo E também Eu não vou fazer mais vídeo Eu não vou fazer vídeo De Homem-Aranha 2 Porque Eu fui tentar jogar agora Que eu ia gravar E não pegou Tá Aí não vai dar Eu vou fazer de Point Black Minecraft Planta vs Zombies É GTA 100 Multiplayer Tá E A série O Draco Mostra No Minecraft Que tá muito Bacana Mesmo De Fazer Então é isso Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Esse vídeo Não foi De Um vídeo Assim Do jogo Foi mais pra mim Falar isso Sabe É Então é isso Galera Like Favorito Se você gostou Do que eu tô falando Aqui Que eu falei Que eu vou fazer E É isso Foi Tchau